Pessoal, vamos falar do jantar do Trump, que está dando uma confusão danada lá nos Estados Unidos. O Trump teria jantado semana passada com supremacistas brancos, racistas e antissemitas. Caramba, que confusão é essa? Vamos entender essa situação, o que houve exatamente. E olha, é importante falar sobre isso, porque isso tem desdobramento para a política americana. São os republicanos que estão batendo muito no Trump. E também tem um recado muito bacana aqui para a política brasileira, que a gente tem que aprender essa lição. Essa notícia não foi sugerida por ninguém, eu que estou trazendo a notícia para falar aqui, porque eu acho que é uma notícia muito importante. Como eu disse, de qualquer forma, eu agradeço a todo mundo que sugere notícias lá no nosso site, no site htps2.2 barras ancap.su. E agradeço a você também que está assistindo ao nosso vídeo aqui. Pois bem, qual que é a história? Na semana passada, na terça-feira da semana passada, o Trump fez um jantar privado em Mar-a-Lago, aquela mansão dele lá na Flórida. E ele convidou, segundo diz o Trump, convidou apenas o Kanye West. Kanye West é aquele rapper americano famoso, ele é muito controverso, ele tem algumas frases ali, umas ideias muito estranhas acerca de judeus e coisa e tal. Ele subscreve um pouco aquela teoria da conspiração de que os judeus mandam no mundo e coisa e tal. E eu já falei pra vocês que eu acho isso uma besteira. E mais do que isso, mais do que ser uma besteira, de não ter lógica nenhuma isso, porque isso é evidentemente falso, mais do que isso, com base nesse tipo de preconceito ao longo da história, foi que se justificaram as piores atrocidades contra o povo judeu. Então, não apenas é uma ideia idiota, como é uma ideia perigosa em termos de justificar a violência contra os judeus. Então, o Kanye West já é um cara meio estranho, mas ele é um amigo de longa data do Trump, é um cara controverso mesmo, todo mundo conhece ele. Então, o Trump parece que chamou apenas ele. E aí foi o Kanye West que trouxe junto pra esse jantar o Nick Fuentes e o Milo Ianopoulos. E quem que são essas pessoas? O Milo Ianopoulos, pra quem não sabe, ele é um homossexual e ele é de direita, é contra o movimento LGBT, então só por isso a esquerda bate muito nele. E ele tem uma fala que eu considero controversa, que eu considero muito preocupante até, de que ele acha que relacionamentos entre homens mais velhos e homens mais novos não deveriam ser um problema, até porque ele diz que se descobriu homossexual quando adolescente, graças a homens mais velhos que ensinaram a coisa pra ele. Então, isso é uma coisa que realmente é um problema, isso daí eu vejo essa visão do Milo com muita cautela, mas fora isso, as demais opiniões dele, ele tem opiniões aí que são válidas e coisa e tal. É aquilo que eu falo, esse pessoal todo que foi nesse jantar, na minha visão, é todo mundo limítrofe. É todo mundo assim, eu só não condeno totalmente esse pessoal, por quê? Porque eu sei como é que a esquerda age, a esquerda costuma pegar qualquer coisinha da pessoa, amplificar um monte pra poder enterrar a pessoa naquele preconceito. Então, eu ainda dou um crédito pra esse pessoal todo que tava lá na reunião, por conta da mídia esquerdista americana que costuma jogar esse negócio, qualquer pequeno problema, amplificar pra poder dizer que o cara é pedófilo e coisa e tal. Enfim, o Milo Yianópolos, então, ele participou da campanha do Trump, ele fez um monte de coisa e, em determinado momento, a esquerda foi com tudo em cima dele e ele perdeu as redes sociais, perdeu todas as páginas e coisa e tal, ficou sozinho. E ele reclama, desde aquela época, isso a gente tá falando de 2020 e coisa e tal, que o Trump não ajudou ele em nada. Ou seja, quando a imprensa foi em cima dele, o Trump não fez nada. O Trump, na época, era candidato, né? Se fizesse alguma coisa também, ia ficar estranho. Mas, enfim, essa é a crítica do Milo Yianópolos. Mas ele foi no Jantar também. E a outra pessoa foi o Nick Fuentes, que é esse rapaz aqui, é um garoto jovem, né? Um garoto de 24 anos lá nos Estados Unidos, que tem um podcast que tinha muita audiência, ainda tem muita audiência ainda, tinha muita audiência no YouTube, né? Depois ele perdeu o canal no YouTube, agora ele tá na própria página dele, ele tem alguns outros canais aí que ele faz o bate-papo dele, né? Um podcast tipo o do Joe Rogan lá nos Estados Unidos, né? Ou do Flow, do Monark aqui no Brasil. Enfim, ele tem um podcast desse tipo, só que ele traz um pessoal também bastante polêmico, né? E aí, qual que é a polêmica em cima dele, né? A polêmica é que, em determinado momento, teria um podcast em que ele estava discutindo com o convidado o número real de judeus que foram mortos no Holocausto. Isso eu acho um absurdo, realmente. Essa opinião é uma opinião totalmente sem sentido, porque, para pensar, o único... Todo mundo sabe que o Holocausto foi um absurdo completo, que foi uma mancha na história da humanidade, o fato de ter acontecido isso é algo que não deveria ser sequer perdoado. Enfim, é uma coisa terrível. Qual que é o único motivo para alguém, neste momento, passados mais de 60 anos do ocorrido, querer discutir o número de mortos que teve no Holocausto? Só tem uma posição para isso, que é relativizar a importância do Holocausto. E aí, meu amigo, é o tipo da coisa que não vale a pena, não é algo que eu acho aceitável de uma pessoa, né? Mas, de novo, eu não conheço o cara, eu confesso que eu não sigo o podcast dele, e eu sei que a esquerda gosta de pegar uma coisa... Às vezes ele falou isso, depois se desculpou, não entrou muito nesse assunto, mas para a esquerda não interessa. Uma vez que ele falou isso, ele virou automaticamente antissemita, e agora não pode mais tocar no cara, é intocável. E eu não vou tão longe. Se eu for ter uma opinião sobre ele, eu preciso ver mais coisas, preciso ver realmente o que ele pensa sobre o assunto. Parece que teve um outro podcast em que ele teria dito e que ele preferia casamentos com a mesma raça. Ele não gosta de casamentos mestiços. E eu concordo, isso é uma visão que também é uma visão meio estranha, é uma visão que eu não gosto, eu acho que não tem nada de errado em casamento entre raças, desde que as pessoas... Quem decide são as pessoas, né? Agora, aquele negócio, ele falou do ponto de vista do que ele acha para ele. Eu também acho que se a pessoa prefere casar com alguém da própria raça, isso não tem nada de errado também, né? Até porque tem muitas pessoas negras e de outras raças por aí que também têm essa mesma visão, né? Tem muitos chineses que não gostam de casar com outras raças que não sejam chinês, japoneses, mesma coisa. Inclusive negros americanos, o movimento do orgulho negro lá, eles fazem muita questão de não ter miscigenação. Até aqui no Brasil tem um movimento de negros que fala não à miscigenação. Então, assim, eu sinceramente não tenho nada contra casamento interracial, acho que é perfeitamente válido, mas enquanto uma opinião pessoal, eu não vejo problema isso. Se a pessoa quer ou não quer, cada um tem um gosto. Isso aí não tem o que se dizer, né? Enfim, mas a mídia americana, lógico, tacou ele como supremacista branco. Não, ele só quer, ele acha que a raça branca é superior. Ele não falou isso. Ele falou que ele prefere casar com uma pessoa da mesma raça que ele. Mas enfim, né? No final das contas, o ponto é esse. Eu só não critico o cara abertamente, não critico ele, o Kanye West e o Milo Ianopoulos diretamente, porque eu sei como a esquerda age, a esquerda pega um detalhezinho ali, amplifica aquilo mil vezes e tenta botar o cara como sendo supremacista branco e antissemita e coisa e tal. Então, assim, de fato, essas falas que eu mencionei, não gostei de nenhuma delas. Acho realmente condenável esse tipo de coisa. Vou me isolar das pessoas? Olha, eu não conheço o pessoal, então não vou estabelecer esse nível de decisão nesse momento, mas confesso que estou com o pé atrás. Para mim, é todo mundo limítrofe aí nessa história, né? E aí, enfim, foram esses três caras jantar com o Trump. E olha, o jantar era privado. Não era para ninguém nem ficar sabendo que teve esse jantar. Alguém vazou o jantar para a imprensa. E a imprensa fez a festa em cima disso. Olha só, Trump jantando com o Milo Ianopoulos, Kanye West e Nick Fuentes. Fizeram um escarcel com isso daí. Aí entrou os republicanos dizendo que, o Mitch McConnell, dizendo que, olha que absurdo. Não, não pode que o Trump fique andando com supremacistas brancos e não sei o que lá e coisa e tal. E é aquele negócio, né? Como eu falo para vocês, tem que dar um desconto da esquerda, da mídia esquerdista, porque sempre eles fazem esse tipo de coisa. Mas, de fato, é difícil imaginar. O que o Trump fala é o seguinte, que ele ia jantar só com o Kanye West. O Kanye West levou os outros dois caras lá do nada. Eu acho isso difícil de acreditar também. Por quê? Porque, cara, o Trump é ex-presidente. Para o pessoal entrar na casa dele, você acha que o FBI tem seguranças. Até a Dilma e o Lula têm seguranças aqui no Brasil. Ex-presidente tem segurança, né? Senão alguém vai querer matar o cara lá. Então tem todo um processo isso daí. Não me parece muito factível essa ideia de que os caras apareceram lá. Ah, surpresa, estamos aqui, coisa e tal. Mas, enfim, eu não sei. Eu não estava lá, não tenho como saber. O Trump disse que foi isso. Ele ia jantar apenas com o Kanye West, que é um amigo dele de longa data, e o Kanye West trouxe os dois caras. Mas a coisa não para por aí. Até aqui você podia dizer que é o padrão da imprensa americana. Teve um jantar que, ok, era o pessoal meio limítrofe ali, mas não teve nada de mais, foi um assunto privado e coisa e tal. A imprensa esquerdista batendo nisso. Até aí tudo bem. Só que a coisa foi além. O Milo e Anopoulos, ele falou que o objetivo do jantar foi uma armação para fazer a vida do Trump virar um inferno. Ou seja, o Kanye West foi de propósito sacanear o Trump. Então ele está confirmando a visão do Trump de que o encontro originalmente era só com o Kanye West. O Kanye West pegou o Nick Fuentes e o Anopoulos e levou os dois exatamente para complicar a situação do Trump. saiu do jantar, ligou para a imprensa e vazou o jantar para a imprensa. Porque lembra, não era para ninguém ficar sabendo. Era uma coisa, não secreta, mas privada. Era um jantar privado dos caras. Enfim, foi o próprio Kanye West que saiu do jantar e já espalhou para a imprensa que houve esse jantar lá em Marolago, lá na casa do Trump. Então, segundo está dizendo, o Anopoulos foi de propósito. E por que foi de propósito? Porque tanto ele quanto o Nick Fuentes acabaram sendo destruídos pela imprensa por volta do ano 2000, quando o Trump estava em campanha. E ambos reclamam que o Trump não fez nada para ajudá-los. A gente sabe como é a campanha de cancelamento nas redes sociais da mídia tradicional. De fato, o Milo perdeu o canal dele, perdeu um monte de coisa. O Nick Fuentes também foi expulso do YouTube, teve que ir para canais secundários e coisa e tal. Então, eles esperavam que o Trump ajudasse ele. Só que, caramba, o Trump estava ele próprio tentando se eleger. Então, assim, é complicado esse tipo de situação. O fato é, parece que eles decidiram armar para o Trump. Quiseram sacanear o Trump mesmo para ver se derrubam a possibilidade do Trump concorrer em 2024, que é a eleição americana. E não parou por aí. Aí, o que aconteceu? O Kanye West, o Nick Fuentes e o Milo e Anopoulos, eles foram no Teamcast IRL, que é o programa do Teamcast lá nos Estados Unidos. O Tim Pool, para quem não sabe, é esse rapaz aqui, esse rapaz que está com um gorrinho aqui. O meu canal é inspirado em um dos canais dele lá, que ele fica justamente no cantinho da tela, falando as notícias e coisa e tal. É exatamente a mesma coisa que eu faço aqui, ele faz lá no canal dele. E também lança seis, sete notícias por dia. É a mesma coisa. E ele tem, além desse canal que ele faz isso, ele tem um outro canal em que ele faz um podcast, ele chama o pessoal e bate-papo. E ele também é pró-Trump, ele é a favor do Trump. Então, ele chamou essas três pessoas, chamou o Kanye West, chamou o Nick Fuentes e chamou o Milo e Anopoulos, com o objetivo de desmistificar, de explicar a situação do jantar com o Trump. Afinal, o que vocês foram fazer lá? Como é que foi a história? E iam bater esse papo. E aí, ele, antes de começar o bate-papo dele, ele virou para o Kanye West e falou, olha só, Kanye, a gente sabe que você tem umas visões antissemitas preocupantes, então, vamos fazer o seguinte, você concorda da gente não trazer esse ponto aqui no nosso debate? Vamos falar só sobre o jantar lá com o Trump? Vamos tentar manter o debate em um nível que ajuda, que não atrapalha ninguém e coisa e tal? E saiba que, se você começar a falar coisas antissemitas, antissemitas, eu vou te interromper. O Tim Pool falou isso, né? E lógico, ali é um podcast, ele bate papo com o pessoal, mas ele controla, né? Ele tem uma equipe lá para controlar. Se ele quiser, ele corta o microfone de alguém, né? Não tem como evitar. E aí, o que aconteceu? Beleza, todo mundo aceitou. Não, beleza, lógico, não vamos trazer pontos críticos aqui, não. Não falar nada de sensível e coisa e tal. A gente bate só um papo aqui e até aí tudo bem. Só que aí, o que aconteceu? Começou o podcast, começaram a falar do jantar rapidamente, aí o Kanye West falou, ah, quer saber? Temos que falar sobre antissemitismo mesmo e temos que falar dessa mídia que é toda controlada por judeus, eu não sei o que é lá. E aí o Tim Pool falou, não, o que é isso, cara? Para com isso, não, não, para aí. Esse assunto não vai, não. Não pode esse assunto. Aí o Kanye West falou, ah, não pode falar sobre isso, não. Então, vou embora. Levantou e foi embora. E aí, fica claro, mais uma vez, que da mesma forma que esse trio sacaneou o Trump lá com o jantar, parece que eles queriam sacanear também o Tim Pool da mesma forma. Queriam fazer uma confusão lá na coisa, até porque o Tim Pool falou que na saída estava todo mundo rindo, ou seja, eles sabiam disso, né? E o avião deles estava esperando já no aeroporto para levar eles para outro lugar. Eles já tinham compromisso na mesma noite. Ou seja, na verdade foi planejado isso. Eles sabiam que eles iam chegar lá, iam começar o bate-papo, iam trazer temas pesados, falar sobre coisas pesadas, e para tentar desacreditar o Tim Pool. Como o Tim Pool cortou eles, eles saíram, foram embora e nem se importaram com nada, né? E pode saber, como era esperado, a imprensa inteira está indo em cima do Tim Pool por conta disso, né? Por conta de que não, você está trazendo supremacistas brancos para falar no seu programa e coisa e tal. De novo, a ideia dele era justamente tentar explicar o que aconteceu no jantar lá do Trump, né? E esse pessoal aqui, no final das contas, estava jogando contra. Está jogando contra o Trump. Então, é importante notar esse tipo de coisa, porque eu temo que a gente ainda vai ver muito disso na política americana e na política brasileira, tá? O Trump morreu depois disso? Não, não acho. Vai fazer lá. Pode ter prejudicado ele, não tenha dúvida, mas acho que não vai ser essa coisa toda no final das contas. Todo mundo dá um desconto, porque a imprensa falando, a imprensa mente pra caramba, exagera pra caramba nesses casos. Então, todo mundo dá um desconto. Eu não creio que seja tão ruim, mas fica o alerta, né? Eu suspeito que tem muita gente no entorno do Bolsonaro, por exemplo, que é traíra ali, que na primeira oportunidade, meu amigo, vai fazer exatamente isso, vai sacanear. Por quê? No caso aqui, o Kanye West, ele quer ser presidente em 2024? Não vai conseguir. Mas ele quer, enfim, se preparem. O jogo é sujo. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela. Obrigado. 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 Legenda por Sônia Ruberti